Você sabe quantos Dark Magicians e Apprendice precisa matar para pegar um Reigns? Fala aí Tibianos, eu sou o Renan, do GMTib, e estou sempre trazendo novos vídeos de Tibia, então já se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. O Reigns é o item da montaria da Black Sheep, que é amada por muitos e odiada por outros. O item é caro, raro e bastante cobiçado, e pode ser dropado de duas criaturas, o Dark Apprendice e o Dark Magician. E você sabe quantas criaturas dessas você precisa matar para pegar o item da montaria? Foi feito um estudo em junho de 2010, onde foram mortos 88.136 Dark Magicians e 105.332 Dark Apprendice. Nesse estudo, chegaram à conclusão que em média você precisa matar 4.639 Dark Magicians para pegar um Reigns, dando um percentual de 0.02% de chance de pegar o item. No caso do Dark Apprendice, você precisa matar 15.048 criaturas, uma média em percentual de menos de 0.007%. E aí, já dropou o item? Escreve nos comentários!